Nossa equipe veio acompanhar a manifestação aqui no Espaço Alternativo de Porto Velho de lojistas e empresários que está sendo contra a restrição do governador, o novo decreto. Estou aqui com a Sofia Andrade, ela que é autônoma, e vai conversar um pouquinho com a gente sobre a manifestação que está acontecendo aqui agora. Bom dia. Aqui é uma manifestação orgânica, nós nos reunimos de indignação nos contatos de WhatsApp e assim, combater empresas não é resolver o problema da doença. Hoje nós não temos leitos nas UPAs, falta médico, falta tratamento precoce, a gente não está aqui pedindo para que abra tudo sem ordem nem nada. Nós estamos pedindo que tenha tratamento precoce, que tenha médicos, que tenha seriedade na gerência dessa crise. Você combater empresas, você está combatendo renda, você está combatendo emprego. Daqui a pouco, como estará a criminalidade do nosso Estado? Será que hoje o funcionário de um supermercado, que é essencial, vai ter dinheiro para comprar numa loja de sapato, que não é essencial? O dono da loja de sapato, que não pode mais ir para uma academia, daqui a pouco não pode mais ir para um supermercado? É uma engrenagem. Então, vocês acham que não é a solução, essa medida mais restritiva, que tem que continuar o comércio aberto, mas lógico que com todos os cuidados, né? Com certeza. Nós queremos fiscalização nas aglomerações. fiscalização nas aglomerações. Não há fiscalização de aglomeração e quem quer aglomerar, continua aglomerando. Agora nós vamos conversar com a Érica Carvalho, que também quer falar um pouco sobre a manifestação. Essa manifestação é para mostrar nossa indignação com o fechamento do comércio. Nós não temos culpas, governador. Nós estamos do lado do presidente. Nós queremos todos os comércios abertos e tendo remédio precoce para que não chegue, a pessoa tem que ir para o hospital. Não estão dando medicamento precocemente por causa de problemas de prefeito. Governador, tome para si esses remédios. Trata da gente com os remédios para que a gente não há doença, para que a população precise ir para o hospital. Nós precisamos do comércio. Governador, se o comércio não estiver aberto, vai dar problema. Vai ter pessoas morrendo. Vai ter pessoas, as pessoas demitidas. Eu já demiti mais de três. Ontem foi mais um demitido. Governador, salve as empresas. Salve, com responsabilidade. Governador, nós trabalhamos com distanciamento. Nós trabalhamos com álcool em gel. Nós trabalhamos da melhor forma, do jeito que todos pediram. Por que a culpa tem que ser nossa? Isso não é culpa nossa. Governador, não é. Não tem representante. Aqui está autônomo, tem padeiro, tem desempregado. Eu sou comerciante e estou indignado. Porque todo trabalhador que levar o pão para a sua casa é um trabalho essencial. Entendeu? O prefeito hoje foi falar na rede social que somente vacinas vai resolver. Então a gente vai ficar o ano inteiro fechado para esperar essas vacinas? Você acha que vai conseguir vacinar todo mundo até final do ano? Enquanto nossas empresas quebram, não temos mais ajuda do governo federal, não temos mais sustenção, redução de jornada, não temos mais o PRONAMP, não temos mais ajuda do governo. Estamos já, que nem a nossa colega falou, esse caixão é para a gente. Daqui a pouco as nossas empresas estão quebradas. O efeito do lockdown vai ser depressão, ansiedade, diabetes, hipertensão, caos, desemprego, quebra da economia. Daqui a pouco a criminalidade vai aumentar, daqui a pouco vai ter saque. Vocês acham que isso só acontece nos outros lugares? A gente está indo no caminho certo para isso. Então essa é a manifestação da indignação dos empresários e lojistas de Porto Velho. Voltamos com você aí no estúdio, Adilson.